Fala galerinha, olha eu aqui de novo, eu sou o Rafael Barbosa, falando com vocês aqui sobre conciliação de editais, né? Como fazer pra não se perder. Claro que vocês estão vendo aí que as coisas estão melhorando, os concursos estão saindo, a gente tá aí com o Cefaz Ceará na Praça, Cefaz Espírito Santo, em Minência de Saí, Cefaz Alagoa, Cefaz Pará, Cefaz Roraima, depois virão aí Cefaz do Paraná, ISS BH, tem ISS Aracaju Suspenso, enfim, concurso pra caramba. Se você não soubesse organizar, vai acabar perdendo todos eles, né? Então, o que é que eu queria trazer pra vocês aqui de informação que é importante que vocês já devem se ligar aí e levar pra vida de vocês? Tem que agir com cautela pensando na área, tá? Nada de afobação pra pensar só num cargo, achando que não vai ter mais concurso, que ele é o concurso da sua vida e tal, que isso aí vai acabar te atrapalhando, vai acabar te afastando, beleza? Se você não me conhece, meu nome é Rafael Barbosa, sou auditor fiscal da Cefaz de Pernambuco, criador do método 4.2 de revisão. Se não tiver inscrito no canal, inscreva-se, ative as notificações e vamos embora aqui pro nosso vídeo, que é o que interessa, beleza? Quando eu comecei a estudar pra concurso público, eu pensei, né, dessa forma, e graças a Deus eu tive sorte de ter essa iluminação ali na hora de fazer a minha preparação. Eu afastei completamente a possibilidade de eu focar num cargo específico, por quê? Eu sabia que eu queria ser auditor, mas não precisava ser auditor na Cefaz de Pernambuco, eu podia ser auditor em qualquer lugar. Então, o que é que eu fiz a partir disso? Eu comparei, levantei, fiz um levantamento das disciplinas que eram comuns e cheguei no núcleo duro da área fiscal. A partir do núcleo duro da área fiscal, eu comecei a criar minha base, minha bagagem. Foi assim que eu consegui as minhas aprovações. Então, se você quer área policial, quer área de controle, quer magistratura, tribunais, pense dessa forma. Analise os seus editais anteriores, uns cinco, chegue no núcleo duro e faça a sua preparação a partir dali. O ideal é que você se prepare pra fazer alguns concursos, cinco, seis, sete, pra começar a ficar competitivo. Eu tenho 30 concursos na bagagem, reprovei 18 vezes, passei em 12. Cinco concursos pra auditor, cinco pra analista e dois pra nível médio. Não tenho nenhuma vergonha de dizer que eu reprovei 18 vezes, porque eu fiz concurso pra caramba. E passei rápido. Eu não demorei muito tempo. Em seis meses eu passei no concurso que eu queria de nível médio, em um ano e meio eu passei no concurso que eu queria de analista, depois em um ano e meio eu passei no concurso que eu queria de auditor. Pra mim foi rápido, tá? E sou auditor hoje, ganho bem pra caramba, tenho uma vida que eu queria, né? Estabilidade, qualidade, um bom reconhecimento, né? Por parte da sociedade, daquilo que eu faço, daquilo que eu entrego e eu me sinto feliz e acho que foi um tempo adequado. Tem gente que passa mais rápido, tem gente que passa, né? Muito depois. Aí cada um com sua produtividade. Vai depender de quanto tempo você se dedica, de aquilo que você faz pra ser aprovado mais rapidamente. O importante é você saber que você tem que fazer uma preparação pensando no médio e longo prazo. Se vai ser um curto prazo aí porque você teve um estalo e conseguiu acertar na mosca, beleza? Mas se tiver que demorar, você tem que estar preparado pra isso. Como é que eu fazer pra conciliar detalhes nesse, né? Nesse, dentro desse ambiente? Eu fazia uma preparação pensando no mais. Quem pode o mais, pode o menos. E ia fazendo o acúmulo de conhecimento, né? Existem duas fases dentro da preparação. Uma é o acúmulo e depois a sedimentação. Dentro desse período de acúmulo de conhecimento, eu ia acumulando concurso após concurso. Cada concurso era uma oportunidade pra que eu acumulasse mais disciplinas e assim eu fiz a minha preparação e minhas aprovações, tá? Então eu quero que vocês foquem em estudar a base, bater o núcleo duro e as conciliações vão sendo feitas a partir dos pós-editais dentro da área que você escolheu. Como é que você vai fazer? Estudou dez disciplinas? Essa é a minha bagagem. Eu vou comparar com o que saiu. Se eu tiver ali sete, oito, setenta, oitenta por cento já batido, é um concurso bom pra eu conciliar e fazer a preparação. Nunca, preste atenção, nunca parta com dois objetivos. Você parte com um objetivo maior e vai conciliando com outros. Não parta conciliando desde o início. Você vai acabar se confundindo. Vai acabar não ficando bom em nenhuma das duas áreas, nenhum dos dois cargos, tá? Aí eu vou falar sobre outras áreas. Ah, eu quero ser analista de INSS. Poxa, foca no TRF, por exemplo. Depois você consegue migrar. Você aumenta as suas chances, tem cinco TRFs, foi criado outro sexto, né? Vai ser. E ainda consegue fazer INSS. Estou dando um exemplo fora da área fiscal. Ah, mas eu quero o TRE. Beleza, tenho 26 TRFs pra estudar, mais o TSE. E aí eu consigo fazer dessa forma que eu faço com a área fiscal. Ah, professor, mas eu estudo pra diplomacia, só tenho o estudo do Rio Branco. Aí não tem o que fazer, é só estudar o último edital. Só tem aquele concurso pra você fazer. Mas compensação tem quase todo ano, né? Não teve agora por causa do Covid. Beleza? Então, se liguem, façam conciliações com o pé no chão pra que vocês não tenham o dessabor aí de estar fazendo bola dividida e perdendo tempo, gastando energia com coisas que não são reaproveitáveis, né? Disciplinas que são reaproveitáveis. Beleza? Pessoal, se você não tiver, lembrando aqui, se você não tiver inscrito no canal, inscreva-se, ative as notificações, tá? E também me siga lá no Instagram, arroba prof.rafaelbarbosa. Se você quiser aprender a estudar sem firula, sem frescura, sem perfumaria, vai lá no nosso site, vou colocar na descrição do vídeo aqui e siga o método 4.2. Grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu! E aí